Boa noite pessoal, boa noite para vocês que estão em casa começando mais uma Operação Mesquita aqui diretamente de Ribeirão Preto, esse lugar maravilhoso, este campo de golfe Que eu amo de paixão, e aqui, bom dia pessoal, tudo bem? Bom jogo para vocês, por favor, apresente-se aqui que estamos abrindo o programa hoje Bom dia, bom dia Evandro, bom dia Evandro, bom dia Evandro, vamos começando Evandro Mesquita, me chamou de Evandro Oi, tudo bem? Olha só, é pegadinha, né? É pegadinha, é pegadinha Olha aí, obrigado aí, como é que está? Dá um resumo do que está acontecendo hoje aqui Hoje nós estamos no nosso primeiro campeonato proã do IP Golf Clube É patrocinado pela, 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 pela nossa fala Impacto, e pelo ócio E pelo ócio, agora vem aqui, você, qual é o teu handicap? Zero, sou profissional do clube Ganhou muitos internacionais aí? Não, alguns internacionais Maravilha, e o senhor por gentileza? Bom dia, bom dia 96 anos de idade Professor regional Maravilha, bem-vindo, bem-vindo para nós aí Bom, pessoal, bom jogo para você também, bom jogo Começando o nosso programa, gente Aliás, queria dizer para vocês O Hot Hanna, lembra do Hot Hanna, não? Hot Hanna vai ter jogo Hot Hanna é o país para dar minha vida, né? E são caras especiais São músicos muito legais Vale a pena conferir Hot Hanna Agora é o seguinte Vai começar? Olha o profissional aqui, gente Só a primeira batida aqui, ó Meu Deus, ele vai passar por cima Caraca, olha isso, gente Atenção, pode bater duas, hein? Eita, papasso reto Eita, nóis Posso falar? Esse cara é bom demais, gente Porradaria Valeu, gente Vamos nessa Ah, gente Como eu gosto do mundo animal, né? Impressionante Essas aqui são éguas, né? Chamadas barrigas de aluguel Aliás, eu lembro quando eu fiz uma reportagem Sobre coleta de sêmen De porcos Eu tomei uma esgurmitada na cara Vamos relembrar? Vai, Diano, segura essa piroca Diano, segura essa aquela Puta Meu Deus do céu Que esgurmitada foi essa, gente? Eu não fiquei tão chateado Porque eu sou pão amereço Então a gente é amigo É parça, né? É parça Bom, aí também Depois de um tempo Eu fiz uma reportagem Sobre inseminação Nas ovelhas, né? Que aí a gente colhe Eu coletei o sangue É o quê? Falei sangue? Aí colhi o Colhi o sêmen Do carneiro E tomei uma esgurmitada Dá uma olhada Bom, você viram só, né? Só que agora o bicho vai pegar Pensa que eu vou fazer o mesmo com cavalos E cavalos especiais Grande Orfeu Dá um abraço aqui Orfeu Outro Orfeu Eu te conheço Quantos anos, Orfeu? Acho que uns 25 Uns 25 Rapaz, olha só E aí quando eu já sabia que você tinha essa empresa Que é a central equina de reprodução Você tem aqui algum já filhotinho? Ou agora não tem? Não, essa época não é Não é época de reprodução? A época que começa as parições é por volta de agosto, setembro Ah, só isso? É, agora as éguas estão todas prengues, né? Nós vamos pegar agora um... Vamos pegar um garanhão pra coletar sêmen O garanhão pra ele tanto faz na época Pra ele tanto faz Fatiou, paga os gormitões Não tem jeito Vamos nessa, gente Vamos lá pegar Eu vou ter que tocar no... Vai, vai ter Vai ter que lavar O quê? Que papo é esse, Willis? Lavar o quê? Não vem não, bicho Não vem não Vai chegar Eu achei que você vai ter que agora pra... Vai ter que lavar No bidê, não? É, não Uma aguinha morna só Vambora, gente Vambora Temos aqui alguns animais Algumas fêmeas prenhas, né? Por exemplo, aquela tá com uma barriguinha ali já Já, um pouquinho adiantada São receptoras que estão prenhas Que provavelmente vão parir aí setembro, outubro Tá carregando embriões A raça, a raça é árabe Sim, os embriões que estão aí dentro Algumas a gente trabalha aqui com árabe Com quarto de milha também Eu posso colocar uma raça X na barriga Y? Pode Que não vai mudar nada Não, geneticamente não O que você tem que respeitar é o tamanho da receptora Por exemplo, se é uma raça, por exemplo, uma raça de salto, por exemplo São animais maiores Então a receptora tem que ter mais ou menos o tamanho Ah, entendi Da doadora Pra poder crescer O cavalo de corrida, ele é anglo-argentino? Na verdade, o cavalo de corrida, o puro sangue inglês Não é permitido essas tecnologias Ah, é? É a única raça que não é permitido Não sabia, não Pela regulamentação da raça, não pode Ok E eles são mansinhos ou são... Mais ou menos? Médio, não são muito mansas, não Deixa eu ver se eu consigo chegar aqui Eu tenho um, vamos ver Que, 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 que Aí, ela chegou, tá vendo? E elas acabaram de ser examinadas Então aqui vão voltar pro piquete delas Essa aqui tem nó? Ela tem nome, não? Não tem número Não, normalmente é número Isso é um árabe também, né? É, mas é receptora, não é doadora Receptora, não é doadora Esse rabinho empinado, coisa mega, rapaz Olha lá Ela tá sendo preparada pra receber o cabrião Ah, ela vai ser o cabrião Isso Bom, pessoal, é o seguinte É, eu vou mostrar pra vocês um procedimento Bem interessante Eu tô aqui com a Jéssica E aqui a Barba Barba também veterinária Recém-formada Isso Então tá bom Agora, o que que vai acontecer aqui? Primeiro eu tô vendo aqui uma égua E tô vendo que você já colocou aqui esse clássico E você sabe que vai ter uma penetração O que que vai acontecer agora com essa égua? É, eu vou fazer uma ultrassonografia retal Dela pra eu poder avaliar o seu meio ovário Isso aqui é normal, né? Sim, é um procedimento normal O que que você passou? É musculagem É um gel Agora eu coloco a ultrasson É a prova da ultrasson Ah, e aqui Gente do céu Eu Gerar a imagem ali Olha aqui Olha que coisa mais louca, velho E aí você fica procurando aqui, olha Ela vai chegar no útero Ainda não chegou E a imagem do útero dela É aqui como se fosse porque o ultrasson faz um corte Entendi É, o útero é um tubo O ultrasson faz um corte Então você vê Aí ela corre a mão Vai pro lado direito e pro lado esquerdo Até chegar no ovário É bom lembrar que a inseminação é pela vagina Claro Gente, você vai engravidar alguém pelo reto? Não existe Ô pergunta idiota Você que mandou para essa pergunta? Você é produtor Eu vou te demitir Você vai trabalhar com a Mauri Jr Como consegue ver a... Fala mais alto Vem aqui Do lado aqui Seja não Se é produtor Você não mandou perguntar se a inseminação era pelo ânus? Eu queria que você perguntasse Confirmar Porque como você consegue ver Tudo pelo ânus Concorda? E aí gera dúvida Se ela consegue ver os ovários pelo ânus A inseminação artificial Já que artificial pode ser feita de algum outro modo Era essa a pergunta Entendeu? Hummm Inteligente menino Né? Você tá na Oxford Bom, respondendo é isso mesmo É pela vagina Então é pela vagina Então é pela... Não é, entendeu? Não vem com mimimi não Ó, explicar pra vocês aqui Brincadeira essa parte Interessante, né? Porque A coleta do sêmen Ela é feita Obviamente Manualmente O cavalo Eu não entendo Como é que um animal Chega aqui Olha pra isso aqui E fala Vou comer um pedaço Um tubo de couro Como é que... Eu não consigo entender uma coisa Caramba Eu imagino É como se você fosse numa... Numa noite Uma balada Aí você vê lá um botijão de chope Você pode até saber Mas não... Como é que eu vou achar aqui Ó, eu não... Como é que funciona isso aqui Mas explica, pelo amor de Deus Não, na verdade O cavalo precisa passar pra um treinamento Né? Os cavalos que não estão acostumados Normalmente a gente traz uma égua Né? Como se fosse a revista Playboy lá Pra ele, entendeu? Entendeu? Pra ele poder se citar A égua fica aqui do lado Fica, fica aqui perto Aí ele vai lá Ele cheira ela Cheira E aí em vez dele subir Cheira, você vai ver Ele cheira a vagina Ele faz todo um processo, né? Tá, eu vou aproveitando a oportunidade O ferormônio é importantíssimo Então, você é bom veterinário Tem toda a história Eu vou te mostrar uma cena agora Pro telespectador Que eu vi Que me chamou a atenção De um... De um cachorro Um cachorro que foi cheirar uma cadela E aconteceu isso aí O cachorro enfurado é uma cafungada E depois vomitou Provavelmente o cheiro Não deveria estar muito agradável, né? Ah, vá Ou então ele tinha tomado Algumas a mais Antes de ir lá cheirar Vai se ver, né? Mas é normal Meu Deus Não sei se ele vomitou Por causa do cheiro Olha, não sei A minha especialidade não é cachorro Mas eu acredito que Pode ser as duas coisas Mas é normal que isso aconteça Tanto com o homo sapiens Como o homo sapiens Porque o corpo humano Produz odores Enfim, sempre É normal, né? Brincadeiras na parte É É verdade? Você tá com a vagina aí? Sim, tá ali Então você pode ir lá pegar Por favor, Anu Gente, agora é o seguinte Prepare o seu coração Porque eu não sei como é que é a vagina Na verdade Eu até imagino, né? Olha, ela tá pegando Oi? Que isso? Pera, vamos conversar Pera O que que é? Tudo tem o limite O que que é isso aqui? Isso aqui é um tubo, né? De PVC, provavelmente, tá? Uma alça Isso aqui a gente chama de mucosa Então tem uma mucosa interna Que é essa de lácteis Essa daqui, certo E aí entre a mucosa de lácteis E a gente põe uma outra Que essa é descartável Esse plástico aqui Isso Então cada cavalo que é coletado Isso aqui a gente joga fora Tá? E a gente coloca nesse espaço Que fica entre a mucosa e o PVC Uma água aquecida Né? Por quê? Porque pra você ter Você tem que mimetizar As características da vagina É Copiar Copiar Porque tá quase que eu não entendo Copiar As condições da vagina da égua Então Você aumenta a pressão Com a água aqui Então Aumenta a pressão Aí Ele introduz e tira o pênis Introduz Como a gente vai ver Você que vai Aliás coletar Aqui, meu desculpe Não cabe É muito pequeno Não, tem lá Tem um PVC de meia polegada aí Tem um cheiro Meio forte aqui, né? Sim, o cheiro é de urina De éguas em cio A gente passa pra quê? Pra que o ferormônio Ele cheire E se excite também Então você molhou com urina Urina, sim E tá bem É Você vai sair cheirando urina aí Cuidado De repente você encontra um garanhão Aí pela rua Um garanhão Venha Vamos trabalhar, gente Vamos trabalhar Que eu vou colher o seme do bicho Vamos lá Pode passar na frente da câmera E já sabe Vamos lá Eita, nós Se sente mal? Então nós esquentamos a água aqui E agora vamos Encher A vagina Bom, meus amigos Já estou com a luva Eu quando vou fazer exame de toque Ouça Ouça isso aqui, ó Doutor Miguel Cirurge Meu médico Bom, é o seguinte Tudo pronto Ali tá a fêmea Certo? A fêmea no cio É isso? Isso Ok Tá chegando agora Um cavalo que é o? Lanzerote Lanzerote é o nome dele? Pode entrar aqui, Lanzerote Tudo bem com você, não? Lanzerote? Ah, não Deixa eu ver, Lanzerote Então eu pego aqui o pênis do Lanzerote Calma, Lanzerote Não se entusiasma, Lanzerote Calma aí Então é o seguinte O que vai acontecer agora? Agora nós vamos lavar o pênis dele antes Oi? É Ok, pessoal A gente encerra por aqui Porque eu não vim aqui pra lavar Pera aí, pera Eu vou lavar uma vez E aí depois eu... Se você quiser Lanzerote E Lanzerote Para com isso Você tá fazendo o que aí? Tô lavando Pra tirar o resto de sujeira que tá aqui Pra não contaminar o sêmen Deixa eu lavar? Sim Com certeza Deixa ele... Tudo bem? Vem sempre aqui Deixa ele se excitar de novo Porque eu cheguei perto e já vai... Cuidado, cuidado Eu cheguei perto e o pênis encolheu É, ele já vai tirar Ele sabe que eu sou sujeito homem, rapaz Aqui não é mimimi não, entendeu? Eu não vou lá não Eu não vou limpar esse pinto desse... Calma, eu vou limpar o pinto do cavalo Ele fica nervoso? O que ele tá sentindo ali? Só pra ele levar Ele tá cheirando a égua, tá? Tem que fazer isso? Sim, pra ele poder se excitar Opa, opa, opa Aita porra! Que isso é piroca Não é essas coisas que tem na sua casa Na madrugada, às duas da noite Amiga telespectadora Olha o tamanho da jambrela ali Aí eu pego na piroca dele Deixa ele subir primeiro Pode ficar tranquilo Eu tô nervoso Agora pode ir lá Puta, que é o pai que é tua! Yes! Vamos, vamos, vamos Vai que é tua! Yes! Não foi ainda Não gozou? Não Quer dizer, não ejaculou? Não Como não? Quando ele ejacula, ele faz o movimento com o rabo Você vai ver Puta, que ouvida! Posso falar uma coisa? Quando eu peguei no pênis dele Que bosta que você Que bosta que você Você não tá entendendo Ele parece ferro Pateou? Foi Foi Olha lá Caraca, velho Olha a cauda Olha aqui Ele vai A hora que ele ejacular Você vai ver que ele vai fazer o movimento com a cauda Tá vendo a cauda? É tetra! É tetra! Ai, que cabuta aí tudo isso Que susto, velho Tô parecendo que era tudo isso Não, isso é a água A gente tira porque Não pode ficar em contato com Com o semi-água quente Caraca! Que cena incrível! Não, peraí, segura aí Segura aí Parceiro Cara Cara, parceiro Olha, provou que você é homem Você é sujeito homem Parabéns Parabéns Pirocudo Macho Olha ali quem tá ali Toda, toda escondida ali, ó Tá vendo só? Agora você vai fazer o que com ela? Vou levá-la de volta pra baixo Descansar um pouquinho, né? Como é que pode ser? Eu queria ser um animal agora Eu queria ser um cavalo Porque ela tá no cio, né? É Querida, não fica triste, amor Não fica triste, amor Eu vou te arrumar alguém Muito legal Eu vou te apresentar um amigo meu, tá bom? Pode ir lá então, querida Obrigado Obrigado Bom, meus amigos Ai, cara, que susto E aqui está então o semi É, aqui tá o semi Aqui tem um filtro, né? Ah, tá Filtro pra tirar a sujeira E o semi E o semi tá aqui Nossa Deixa eu ver aqui, rapaz Posso pegar? Olha aqui Olha isso Tá quentinho, né? É Porque esse semi aqui Dura quanto tempo? Então, agora nós vamos adicionar um diluente Que esse diluente faz com que o semi possa durar refrigerado até 48 horas Deixa eu ver só o cheiro deles Que é normal É um cheiro de semi Sim Posso falar uma coisa? Não tem cheiro Não, não tem cheiro forte Não tem cheiro Não, não sinto Agora é o seguinte Que pai, o que não faz agora? Agora nós vamos entrar no laboratório Eu vou adicionar o diluente E vamos olhar o semi no microscópio Pra ver se tá tudo bem Isso Maravilha Apesar de eu tô achando ele um pouco aguado, é normal? Não, é uma cor normal É um cavalo que tá sendo coletado três vezes por semana Então é normal que não esteja muito concentrado Ok Detalhe importante Daqui a pouquinho nós vamos fazer agora Uma inseminação Inseminação E aí eu posso fazer Sim Então eu vou ser o pai dessa criança Sim Tá certo? Ok Nunca trai minha mulher nos últimos 12 anos Vamos embora Agora eu vou fazer a inseminação aqui Isso Então nós temos que primeiro colocar essa capa aqui Pra que evitar que sujeiras desçam aqui Vamos fazer a higienização de toda essa área Pra daí fazer a inseminação Então alguém limpa e eu faço a penetração Quer dizer, eu faço a penetração não Aí você tá soltando um pouco Oi, tudo bem? Primeira vez que eu converso com uma toba Gente, eu queria dizer pra vocês Que essa reportagem Apesar de toda parte técnica Tem um pouquinho do meu bom humor Então não é desrespeito aos animais Deixar claro isso aqui, né? Porque as pessoas vão Ah, pega no meu pé Outro dia eu coloquei também Fiz uma brincadeira Fica desrespeitando Mas não é nada disso, gente Isso aqui é normal Faz parte do meu perfil Aí tem que fazer o quê? Agora nós vamos higienizar aqui Aí eu só posso fazer Como é que é? Só passar um... Isso pode Tá bom, é com a mão mesmo ou com a... Não, com a mão mesmo Ah, com a mão Ah, você pega aqui Ah, tá Lava bem aqui tudo É um clorexidine É um antisséptico Ok Então agora é só passar aqui assim É É isso? Aqui assim, principalmente aí Aqui a vagina, né? Por dentro? Frega não Só aí por fora mesmo Tá bom aí? Tá bom? Tá bom Agora vamos tirar com a água Agora ali? Pode jogar Aqui, passa aqui na mão Ok Vou pegar pra você secar aqui E agora Fazer a Inseminação Bom, meus amigos Agora é um momento muito importante Porque eu vou ser o pai da criança Só pra vocês entenderem Ele me explicou basicamente o que que acontece A gente vai colocar aqui na... Na vagina Na vagina A minha mão Ok? E aí quando Lá na frente Você vai sentir a cervix Eu vou encontrar uma bolinha Uma bolinha Aí eu pego essa bolinha E no meio da bolinha Eu vou sentir um buraquinho E vai enfiar o dedo Olha como é que eu aprendi direitinho Ó, peraí Ó, colocou Ok, entrei Peraí Deixa eu ver se eu acho aqui Achei Peraí 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 Descontrolei aqui Peraí Aí, peraí Aí com a sua mão Você sente lá Daí enfia o dedo Pode mexer com a mão lá Que você vai sentir Ih, dona minha Ok Achei Achei Agora passa A pipeta lá Peraí Só um pouquinho Olha, entrei Isso, vai mais um pouquinho Mais? Aí, tá bom Cara, que legal Aí, ó A gente coloca aqui O semente tá aqui dentro Vamos Ok E agora você aperta Ok Vamos lá Olha aí Te amo Te amo Te quero Oh yes Oh yes Pronto Agora pode tirar Pronto É isso aí Cigarro Cara, pode falar Brincadeiras na parte É emocionante É emocionante Ela peidar na minha cara Então, agora vou te explicar Uma outra coisa Já que a gente tá aqui Que você falou É muito fácil Tem um outro procedimento Que a gente usa Quando o seme é congelado Nesse caso aqui A gente coletou o seme A gente chama de seme afresco Diluiu e fez a inseminação Se guarda seme congelado Como se guarda de humano Se guarda de garanhões também Por exemplo Às vezes tem um garanhão Que tá lá nos Estados Unidos Se congela o seme Dá lá e exporta pra cá Então, o seme congelado A gente usa Uma quantidade muito menor Então, aí a gente faz Uma inseminação Na ponta do ovário Na ponta do corno Bem no ovário Tá? Na ponta de onde? Do corno Do corno uterino Porque o útero Ele tem dois A gente tem dois cornos Tem o corno direito E o esquerdo Onde na ponta Tá o ovário direito E o ovário esquerdo Então, aí é uma pipeta Que eu posso até te mostrar Se você quiser Que ela é flexível Então, você entra Dentro do útero mesmo O que ela fez? É normal a égua Quando tá no si urinar Eu queria te fazer um pedido É Pedido de irmão A gente ficou essa 25 anos O que que eu fiz? Claro que eu levei isso Num bom humor, né? Num desrespeitei os animais Pelo amor de Deus Eu tenho o maior carinho Pros animais Todo mundo sabe disso E eu inseminei aqui Certo Ok? Eu sou o papazinho dele Sim Eu queria saber Se eu posso Ser o proprietário Desse animal Que é meu filho Do produto Sim, claro Quando nascer, né? Acabei de virar Pro... E é E é Depois a gente Manda a conta Só saber só Pra onde que é pra mandar Quanto custa Um filhote desse Que vem agora? Depende Varia muito Um produto assim De um cruzamento Super especial Pode valer 100 mil dólares Por exemplo Fica com ele Não, mas esse é uma... Não, esse... Essa barriguinha é sua, né? É Então, o espermotozoide é meu Certo Se a barriguinha é sua Meu, então deve ser Vamos brigar na justiça Pelo amor de Deus Quando tiver Pô pra nascer Eu vou... Se tiver que dormir aqui Eu durmo aqui Eu quero ver o nascimento Do meu filho Combinado É, galera Porque afinal de coisas Quem não gosta É ver o nascimento Do meu filho, né? Com certeza Olha só Meu filho nascendo Esse aí É meu filho Pietro Esse potro aqui Eu vou chamar Pietro Poetro Poetro Poeto Mas assim Se for macho Se for macho Ok, valeu então Desculpa a brincadeira Imagina Foi um prazer É uma feira de reprodução Tamo junto Valeu, pessoal Olha, pessoal Eu estou aqui Em frente à minha residência Num dos barros Aqui em São Paulo E neste momento De pandemia Eventualmente Todo mundo está Tendo uma preocupação Muito grande Com seguranças E até serviços, né? Pois bem Impacto Dispensa comentários, né? Eu tenho uma casa 24 horas por dia Que são Tenho aqui O apoio deles aqui Mas vou dar essa dica Para você Que tem uma empresa Ou você que eventualmente Está com uma casa E quer ter a segurança É muito importante Você cuidar Aliás, cuidar Não é para qualquer um Só cuida Quem realmente se importa Ah, quer alguém Que se dedique A sua empresa Ou condomínio Como se fosse você? Não Então Com excelência E prestação de serviços Seja qual for o seu negócio O grupo impacto Que eu repito Eu conheço muito bem Seguranças e serviços Trabalha com a energia Que você precisa Nos mínimos detalhes Com a máxima excelência Grupo impacto Excelência em seguranças E serviços Fica essa dica para vocês Impacto Informe-se Olha pessoal Você já ouviu falar No feed O feed Para quem não sabe É um dos maiores Açougues Gourmês De São Paulo Olha Na verdade É ponto de referência Nos cortes de carne Aliás Eu sou um dos sócios Eu vou dar uma dica Para vocês Olha só Oferecemos também Os cortes Que você está acostumado A comer No seu dia a dia Uma qualidade Muito superior E um preço Muito próximo Do que você está acostumado A pagar E o mais legal É que você nem precisa Se preocupar Em se deslocar Até o feed Para fazer as suas compras Pois nós entregamos Tudo na sua casa Em até 3 horas Basta ligar No canal do delivery Ou fazer o seu pedido Direto no site A primeira entrega É por nossa conta E para pedidos Feitos no site Pessoal E detalhe Aqui no feed Você também pode Fazer cursos de churrasco Aprender a fazer uma carne O ponto da carne Se ela está boa Bem passada Mal passada Enfim Tudo isso Você vai aprender Aqui no feed Com cursos especiais Entre no site agora www.feed.com.br Ou telefone Para ter maiores informações É esse número Que está aqui embaixo Você vai ter certeza De ter informações Muito importantes A respeito do churrasco Ok pessoal É isso aí Lembrando Eu sou um dos sócios E eu só consigo vender Aquilo que eu compro Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Eu lembro Que existem Mais de 33 milhões De semideuses Na Índia Eu estou falando bobagem Ou não? Não Acertei? É tetra É isso mesmo? É isso mesmo Quantos deuses tem exatamente? Alguém sabe o número? 33 milhões 333 mil semideuses Nossa Krishna é o Deus Krishna é o Deus Que maravilha É como se ele fosse O chefe da empresa E ele tem seus coordenadores De cada área Então cada semideus Cumpre uma função Da natureza Para você entender agora Quais são os princípios básicos Do Hare Krishna Se você por acaso Tiver interesse Em realmente seguir Ser devoto De Hare Krishna Eu quero dizer para você Que você vai ser um cara feliz Você não vai ter problema nenhum Com a vida A não ser sorrir E cantar E propagar o bem Propagar as coisas boas Que nós todos temos Só que a gente Às vezes não encontra Essa parte boa Esse é o problema E eles fazem com que você Primeiro você acaba sendo feliz Aí você acaba encontrando Se reencontrando Com o Hare Krishna Que está lá em cima Falei bonito ou não? Nossa senhora Me arrepiei toda Hare Krishna Hare Rama 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 Hare Hare Beleza? Então vamos lá A mesma vibe aí Olha só Hare Krishna Você conhece Claro A cultura Hare Krishna Sim O que você acha? Não tem nada a dizer não Dos Hare Krishna Mas na boa, né? Cristo é Hare Hare Mas não pode beber O Hare Krishna não Pô, a gente não bebe Sim, os Krishna não bebe, né? A ideia de não ingerir Nenhuma substância Que altera a nossa consciência É porque a gente não sabe Em qual momento Vai aparecer Uma dificuldade Ou alguma coisa Muito triste Que a gente tem que resolver Esse problema Então se a gente está Com a nossa consciência Alterada Ou por álcool Ou por drogas A gente não vai ter O discernimento Para tomar a melhor decisão Não é verdade? Vocês não fumam Vocês não cheiram Vocês não tomam Nem não bebem Não fazem nada de drogas Nem café Mas tá bom São vegetarianos também, né? São veganos São veganos, né? Vegetarianismo espirito, né? Então através De compreender Que os outros animais Também possuem Uma alma espiritual Nós respeitamos eles Então através De respeitar os animais A gente desenvolve Uma qualidade muito bonita Que é a qualidade Da compaixão Compaixão Sexo só Melhor sair daqui Que vai dar problema Porque sexo Somente dentro do casamento Ok, valeu pessoal Tu indo embora Isso é legal Como é que é essa história Do sexo só no casamento? Então Para a cultura Vayshnava Para a cultura Hare Krishna A gente encara A atividade sexual Como um ato sagrado A gente pode Orar e meditar Para que Essa atividade Possa trazer uma alma Que tenha uma consciência Para aliviar o sofrimento Dos demais Nós propagamos a paz O entendimento A transformação Essa é a parte boa A gente não se droga A gente não fuma A gente não bebe É melhor passar esse assunto aí Vambora Ok pessoal, valeu Opa Você tá bom? Você sabe que Nós Que somos do Hare Krishna A gente não come carne Né? Isso Nem carne Nem usamos nenhum tipo de droga Nem droga Exatamente A gente pode beber um suco Claro Isso é de fruta natural E não somente bebemos A gente convida Todo mundo a tomar suco Dois de manga Tem? Eu quero te ensinar Uma coisa Você falou Que o Hare Krishna Não Paga meu salário Presta atenção No que ela vai dizer Pra você Tudo isso Na realidade Provém de um ser supremo A gente não consegue Criar absolutamente nada E tem muitas pessoas Querendo trabalhar E não conseguem E você está trabalhando É por uma graça divina Então na realidade Se é Krishna Que paga teu salário Ele que permite Você trabalhar É ele que te dá força Que te dá energia Que te dá comida E se a gente agradece ele Como a gente vai agora Oferecer isso pra ele Para agradecer Sempre que a gente agradece Ele sempre é mais Generoso com a gente É gostou? Ou seja Se você tem trabalho Saúde Família Então Krishna já está Oferecendo pra você Isso aqui O que ela está fazendo agora Ela está oferecendo Esse suco de manga Aqui a Krishna E a Arjuna E ela está pedindo Pra que Krishna Primeiro desfrute Desse alimento Pra que depois A gente possa desfrutar Porque na verdade Todo esse mundo É de Deus A gente só tem que Agradecer E usar bem Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Não façam isso Com cerveja e vinho Tá bom? Deixar bem claro Hare Krishna Por isso que até hoje Eu nunca fui Entrevistado Na televisão A rádio ter feito Uma das maiores Descobertas E mais importantes Da humanidade E nunca ter sido Entrevistado Na televisão É porque Em todas as emissoras De televisão do Brasil Trabalham muitos Jornalistas Gays E rádios Defenda aqui A sua ideia O cara me chama De gay E não quer falar Imagina Eu tenho muito gay Imagina Que mentira Mentiroso Horroroso Bom O que é o mais curto A gente está encerrando aqui Isso aqui é de vocês O que é o mais curto No Hare Krishna Além de toda a história De tudo isso É esse bom humor É essa Essa entrega à paz Acima de tudo Não tem um tempo ruim Para o Hare Krishna Não tem Não tem Está tudo muito bom A gente encontrou Algumas pessoas Um pouco Combatiam o Hare Krishna Com ideias diferentes E vocês Uma boa Tranquilo Falou da maneira Como tem que ser Agora só por último A gente canta a música A música eu cantei Durante todo o tempo E ela tem um significado O que é que fala sobre isso? Ó meu senhor Deixa-me ser Um instrumento Do seu amor É o Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo Hare Ramo 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 Hare Hare Isso aí Valeu Eu vou fazer uma coisa Que Namastê É outro É a Haribo É o de vocês Tem o Haribo Que é do Hare Krishna Namastê Ou a índia Os indianos Falam muito isso Namastê Que significa É também É da cultura Namastê O Deus que habita em mim Saúde O Deus que habita em você É isso? Então Namastê Namastê É Haribo Haribo Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare